Fala, galera! Saudações, tricolores! Salto ao Leão chegando com notícias do Fortaleza Esporte Clube. O tricolor de aço que manifestou interesse em contratar o jogador Johan, jogador que pertence ao Atlético Mineiro. De acordo com o staff do jogador, o atleta recebe mensalmente um valor de aproximadamente 150 mil reais, o que se encaixa perfeitamente dentro daquilo que a diretoria do Fortaleza pretende pagar em média aos seus jogadores. Porém, o negócio não vai acontecer. Por quê? Antes de te contar por quê, te convido a se inscrever aqui no Salto ao Leão para você estar sempre por dentro das principais notícias do Fortaleza e, claro, nesse momento de montagem de elenco, ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nos bastidores do futebol. O Galo não pretende ceder o jogador Johan por empréstimo. O Atlético Mineiro desembolsou 7 milhões e 500 mil reais pelo atleta e já disse que Johan não sai do clube por menos de 10 milhões de reais. É isso o que está afastando totalmente a possibilidade do atleta vir defender as cores do leão na próxima temporada. Torcedor tricolor, quer ficar por dentro de tudo sobre o tricolor de aço? Saber tudo o que está rolando nos bastidores do mercado da bola? Se inscreve aqui no nosso canal e aciona o sininho das notificações. Eu fico por aqui monitorando esse mercado, buscando informações sobre contratações, sobre jogadores que interessam ao tricolor de aço, como o Johan, que esteve no radar, recebeu o contato da diretoria do Fortaleza Esporte Clube, porém, a negociação não vai acontecer. O atleta não virá defender o tricolor de aço. Forte abraço, galera! Saudações, tricolores! E salta o leão!